Fala aí turma da pesca, vamos embora, partiu pescaria, galera já atrovejou, já choveu, ó, poça de água aqui e nós estamos indo fazer nossa pescaria para mostrar para vocês hoje que não tem essa de chuva, frio, sol, você pega peixe do mesmo jeito, ó o perigo está com um guarda-chuvão dele ali e eu estou com outro aqui também, preparado ali nós já vimos um peixe gigantesco, provavelmente um tambaqui, o perigo está falando que é um trairão vocês vão ver que a água turvou bastante, sujou e o peixe, depois dessa chuva que dá um mormace ele fica num movimento que não é brincadeira galerinha, aquele peixe que nós vimos lá de cima, ele estava mais ou menos ali assim olha, nesse lugar aqui, o perigo vai armar um anzol agora com um lambari maior eu vou mostrar para vocês uma imagem aí que eu não mostrei ainda eu no dia que eu vim aqui, eu achei que foi jacaré olha, essa vegetação vai estar toda revirada a ponta da vara quebrou, sumiu a ponta da vara com linha, com boia, com tudo não sei se foi o jacaré ou se foi esse peixe grande dá uma olhadinha aí para vocês verem olha aí galera, eu armei isso aqui ontem, não tinha esse batedor todo aqui isso aqui é um brejaço, brejaço mesmo pelo que eu estou, isso era um varejão, pelo que eu estou vendo a ponta da vara está quebrada eu tenho quase certeza que pegou um jacaré aqui quase, quase que certeza a ponta da vara quebrou, olha para você ver o que acontece em pescaria vocês viram só? que bagaceira! e aqui tem jacaré que a gente vê a noite aqui e vê o olho dele pessoal, eu acho que de todas as dicas que eu dou para vocês essa aqui, para mim, de todas é a melhor não tem isca, não tem nada choveu, trovejou, a terra está molhada deu esse bafô, esse sol igual está agora pode vir pescar, a água está suja, pode vir pescar pode vir para vocês verem ah, eu não tenho disposição, tudo bem, é uma coisa mas se você vier, você vai pegar peixe hoje eu li uma mensagem do Chicão lá da Bahia gente boa para caramba, pescador falou que depois que começou a ver meus vídeos começou a pegar muito mais peixe porque está seguindo as nossas dicas eu fico muito satisfeito com isso porque a intenção nossa é pescar mostrar uma pescaria, pegar um peixe para comer mas também é passar algo para vocês aí que vocês vão praticar e vão ter sucesso lambari grande anzol 6 barra 0 eu trouxe alguns anzol maior e aí sapeca o lambarizão pronto denzeu é só arrochar outra coisa o ideal é você armar muita vara perto uma da outra como um lambari tem outro, pega outro porque se você armar muito afastado o peixe às vezes come a isca você não está ali para repor você acaba perdendo a chance e o peixe, você atraindo o peixe para cá tem uma isca aqui tem outra aqui tem mais aqui e nós vamos para mais cinco para cá ô Pereira velho de guerra vamos embora que as marrucas hoje vai estar na ponta da linha turma pessoal mais uma dica para vocês vocês viram que nós armamos lá em cima na cabeceira da represa e aqui é onde tem um ladrão ali a gente arma também por quê? porque essa época aqui da enchente traíra sempre escapa então ela vem para cá também então é nas duas extremidades na vazante e na cabeceira dela agora é por volta de 4h19 antes de escurecer a gente vem dar uma rodada para ver o que aconteceu trocar a isca blá 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 e blá 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 para fazer muxibais e para pegar traíra vocês vão acompanhando aí que algumas dicas vocês vão aprendendo aí e vai ver ainda as muxibais mas Pereira nós estamos meio molos hoje Pereira está com um estômago ruim eu estou parecendo que eu engravidei eu estou me embrulhando quase vomitando o trem está bonito no nosso ladrão por isso que nós não estamos fazendo palhaçada é que nós estamos meio esmulincidos ô gente nós armamos cinco para aqui que eu falei com vocês a daqui puxou para quebrado no mato e a outra já puxou eu já fiquei foi doido vamos embora lá Pereira antes de escurecer pelo amor de Deus Pereira moia bota moia tudo porque puxou bonita aí nessa cebola d'água vai estar enganchada mas eu falo com você que é marruca não facilita ô moço mas é gostoso quando você vê a ponta da vara puxando viu cuidado ô gente quando você arma a manzola assim que você já vem que já pega nós não temos isca viu moço nós temos que pegar umas treininhas pequenas cuidado foi mesmo meu jesus que diáspora escapou? não não tem nada hã? não tem nada meu deus olha o tamanho da barruca peraí olha o tamanho da barruca ixi nossa senhora é roxa Pereira ô meu deus do céu não deixa ir embora não é marrucão ai é marrucão diz o deus ô Pereira véi de guerra olha eu não falei com você não falei com você não falei com você rapaz ô marruca olha que marruca bonita galera você tá doido Pereira ô glória olha o que que eu falei você lembra? trovejou choveu pode vir pode vir o pé está ativo choveu gente choveu pro mal corpo mochiba peraí põe isso logo aqui pro peixe não ir embora moça essa daqui essa daqui não saculejou mais a ponta não que eu tava olhando de lá que daqui ia ser um saculejo brabo agora dali a dali tá amarrada a daqui vem cá a daqui tá amarrada a daqui tá amarrada ela tava langando ali assim a linha tava puxada tava abalangando assim ô Pereira vou te pagar o seu um dia só pra você só pra você trocar as varas viu tem peixe aí olha lá não é marrucona não ai 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 tô falando que eu sei que é uma atrás da outra é uma atrás da outra olha pra você ver tá aí da boa não é uma marrucona mas é boa é marruca ô meu amigo Sérgio Dupim se dezembro não chegar aí meu amigo nas suas feiras nós vai fazer uma bagaceira brabo aí vai ter ó levar o manel véi olha a daqui tem ó nós vai levar o manel véi pra fazer a disputa da minissaia só que não vai ser com os litrinhos não viu não levar a vara de bambu tá combinado quem pegar menos na vara de bambu veste minissaia você e seu sogro zumazão pança de 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 ô galera a gente fica empolgadinho mais quando a gente tem olha que beleza olha os gansos lá ô maravilha tem a água daqui é essa daqui eu acho que tá amarrada aí porque eu vou falar uma coisa com você o saco leste que ela deu dentro d'água será que escapou vai escapou olha lá esbagaçou a isca esbagaçou a isca ô menino de cinco varas pegou duas e uma sacolejou tô sendo pra não ficar muita noite pra filmar a hora dessa ainda dá boa ali ó a gente enganchou ali embaraçou ali na cebola d'água que pra não ter uma marruca ali você é quando pereira vem trazendo assim olha lá olha lá aqui não meu amigo o cambão tá sendo formado já três rapaz senhora dessa tá assim você imagina pra amanhã mas quem armou tá pegando os anzol de quem não a marruca pegou não que você armou vou te dar um desconto galera olha só mostra a trairinha aqui nós estamos fazendo aquela outra pescaria mais um pouquinho ai então assim por que a gente pega essas trairinhas tanto pra comer como pra fazer isca isso aqui é uma senhora isca tá normalmente as trairinhas pequenas elas não entram nessa nessa isca da própria traíra normalmente só entra a marruca nós vamos estar armando alguns anzol aqui e amanhã nós vamos mostrar pra vocês as marruca que vai pegar aqui agora se for mochiba e não sabia colocar vai ter que aprender com o papai aqui com o profissional viu aí galera nem muito em pé e nem muito deitado tá no jeito aí galera olhei uma vara olhei uma vara ali bicho pô cabo de asco anzol com tudo carregou levou tudo embora nunca vi um trem desse minha vida não nossa nossa é isca ainda bem que nós pegamos trairinha pequena pode até ser que ele não tem comeu a isca trairão só colocou isso aqui galera só que é esse trem criado vira pra cá e mostra aqui olha só galera a lapa da traída que pegou pelo que a gente viu amanhã cedo prometo tá beleza é prometo aô menino segura que o bambu vai foiar bom dia meus amigos depois de uma de uma tarde e beirando noitada de ação aqui nessa lagoa chegamos aqui agora deu uma chuvadazinha de noite só que o sol deu uma abridinha já tá meio tarde pereira tá passando mal coitado gripado tá fazendo um sacrifício danado pra estar junto comigo aqui pra gente tá fazendo esse conteúdo bacana pra vocês aí vambora olhar o zanzolo que eu acredito que vai ter muita surpresa muita marruca na ponta da linha galera mas pereira nós estamos chegando pra olhar aquela vara que eu vim mais cedo aqui olha eu vou pro vídeo pra vocês verem um trairão pegou a trairinha o trairão foi e regaçou a trairinha ficou só a cabecinha dela dá uma olhada aí mais cedo uma hora antes uma hora e meia antes eu vim aqui olha como é que essa varinha tava cheguei na hora eu cheguei na hora pena que a câmera não ligou a trairinha vem com a boca aqui pro lado de cima e deu um salto aqui um espetáculo olha parece que pegou agora é marruca galera é marruca olha a ponta da vara como é que tava oh delícia ela podia aparecer aqui na flor d'água de novo deu um salto pra cima vocês viram aí e agora nós vamos arrancar a moleca pereira toma muito cuidado que aí é marruca essa trairinha é marruca viu não falei com você olha o tamanho dela olha oh bicha bonita meu amigo o que que eu falei com você que era uma marruca é uma marruca arrumada olha olha turma que beleza rapaz essa traíra deu show papai é pereira chegou chegou um pedaço chega assustar ali com aquele pedaço de toco vindo ali perto da linha e a linha puxada lá pra dentro nos matos olha ei menino isso aqui tem futuro esse lugarzinho é parada viu isso aqui é parada cuidado pereira cuidado porque esse lugar é o lugar das marruca toma cuidado pereira é moça olha lá eu vi o rabo dela ali e eu vi o rabo dela olha lá olha lá trairinha até boa não é aquela marruca vai moça parece que ah não está perigoso de perder deixa eu ver está bem ferrado está não está está bem ferrado não cara está não está na beirinha facilita pra você ver se ela dá uma sacolejada e cair dentro da água olha o bachano aqui dentro mas será que ela morreu que ela abriu a boca vai ver que engoliu a água parece que ela morreu afogada a pereira morreu não morreu não põe o dedo na boca dela pra nós ver o dedo? é dentro aí sai fora aí meus homens está pensando que pereira é besta? vou tomar aqui deu um balangadinho balangodango balangodango da marroquinha pereira gripado nossa está todos os dois perrengues aí nós do cabo não fazendo muito barulho tomara que ele enganchou de pau aí né pereira olha lá moça beleza essa saltou bonito viu pereira eu achei que ela marroquinha de nada rapaz aí ó engraçado você já reparou não está pegando marroquinha só está pegando traíra boa rapaz vai aqui pra turma fala com ele aprende a pescar traíra seus mochiba aprende a pescar traíra seus mochibos não fica esperando que tem que estar chuva vai esperar dar a sola pra pescar traíra não é isso aí nós veio ontem truvão e chuva nós está sem chuva aqui agora mas quase que nós armamos foi debaixo de chuva né pereira o resultado está aqui meus amigos eu não sei eu não sei se vai ter mas que a linha puxou bonito puxou eu não levo muita fé quando sei lá mexeu se você não for se você não tiver vendo coisa é mesmo cadê olha lá olha lá lá dentro olha a embaraçada olha lá de vela moço isso aqui é fundo tem que pegar afunde deixa eu fundar lá dentro filma aqui oi ó moço vai afogar aí moço oi ó doido isso que é animação viu aqui não pereira vai de guerra ô ô ô ô moço esse pereira ô gente olha aqui pra mim por favor vocês pescadores aí eu falo mochiba daqui mochiba dali agora mochiba é aquele cara sonso aquele cara atrapalhado que fala que era uma marruca e é uma marruquinha eu pensei que era a cabeça do jacuré amor e aí todo aí não era a cabeça de jacuré ô meu pai do céu mas tá bom vai pro frito isso aqui no jogo do Brasil vai ser dez gorduchinhas ô dior joga nos peitos papai aí minhas amigas nós não tem medo de jacuré não nem cobra ô galera desde ontem à noite que eu vim aqui essa traíra tava balandando aqui mexendo aqui ela enganchou aqui na cebola d'água eu vou entrar dentro da água porque esse aqui pariu gente vocês não entram dentro da água assim como eu entro que é perigoso viu se não tiver as manhas meu amigo não entra que é perigoso nos roi nos roi ô bonita bonita bicho benzo deus ela sacoleira aqui embora a peça que tá bem fisgada olha aí galera meus amigos olha aí que beleza mas eu fiquei bem fincado essa ô poço um tiquinho que o cara desse tá vendo mas é bruto a gente tenta mostrar a alegria que é pescar de anzol a alegria que é pescar traíra tá pegando eu pereira? tá e assim tem dias e tem dicas que a gente vai passar pra vocês que se vocês fizerem vocês vão ter eficiência na pescaria essa lagoa é uma lagoa que eu tenho vindo pescar constantemente principalmente com pereira que eu moro aqui na região mas o frito tá garantido espero que tenha passado né essa dica bacana pra vocês aí é só ter disposição quem fala que com chuva não pega peixe eu acho que depois desse vídeo vai mudar o conceito um abraço aí a todos nossos amigos as nossas amigas que todas ficam com Deus que nós estamos com Deus e em breve o Muxiba vai estar com nós logo logo na hora que passar o frio na hora que passar a chuva na hora que ele sairá um probleminha de saúde de amorção com o Jeg ele tá de volta meu um abraço a todos siga todo mundo com Deus e até a próxima se Deus quiser e aí e aí e aí